Música Conferiu o Gerdau no Bergalhão? Confere meu irmão e vê se compartilha pra ninguém mais se enganar, hein? Ó, tem escrito aqui. Pessoal, essa aqui é a minha testemunha pra aplicar aqui o Rebotec. Nós vamos colocar 11 latas de Rebotec com 8 metros curtos, como manda o fabricante. São 4 quilos pra cada saco de cimento. Você é minha testemunha. Se o produto não funcionar, eu não pago nada. Desafio tá aceito, né? Tá certo. Ó, já paga? Eu peguei a minha testemunha aqui. Ó, ele é minha testemunha. Eu não pago nada. Vocês que vão ver esse vídeo. Se vazar, ele não paga. Não pago nada. Mas se não vazar, ele paga uma rodada de pizza pra gente. Tá fechado, tá fechado. Se vazar, ele ganhou... Eu quero ver o produto funcionando. 11 vezes 600, ganhou 700 e... Ou, 70, 50 deu... 100 mil e pouco. 100 mil e 600. Vai ganhar de graça se vazar. Se vazar, paga uma rodada de pizza. Chupa. Tá lá, eu vou lá. E aí, 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 eu vou lá.